Saudações pessoal, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química. Qual a massa de cloreto de cálcio deve ser pesada para o preparo de 500 ml de uma solução de cloreto de cálcio 0,125 mols por litro? Bom, vamos lá. O que a gente quer descobrir aqui? É uma massa. E a gente tem aqui uma molaridade, ou seja, uma concentração molar. Então, aqui possivelmente a gente poderá resolver esse exercício utilizando a fórmula da molaridade. Molaridade pode ser igual a número de mols sobre volume, ou a gente utiliza essa outra fórmula aqui. Molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes o volume. Professor, nessa segunda fórmula eu já tenho a massa aqui. Seria melhor a gente utilizar ela? Na verdade, tanto faz, porque essa parte aqui, massa sobre massa molar, isso daqui é igual a gente falar número de mols. Então, se eu calculo o número de mols, facilmente eu encontro a massa também, desde que eu possa calcular a massa molar. Mas isso é possível, pois a gente sabe qual molécula que a gente está trabalhando, qual substância que nós estamos trabalhando. No caso, é o cloreto de cálcio. Então, assim, eu vou utilizar essa primeira fórmula, porque em algumas videoaulas anteriores, eu já fiz muitos exercícios com essa segunda fórmula aqui, tá? Então, eu vou utilizar essa primeira aqui, pelo menos para ter um outro vídeo fazendo dessa fórmula também. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é substituir alguns valores na fórmula. A gente não vai fazer por regra de 3 nessa aula, então a gente só vai substituir alguns valores nessa fórmula. Mas antes, a gente vai conhecer as unidades de medida que nós temos aqui. A molaridade, ou concentração molar, ela tem unidade mol sobre litro. Do outro lado da equação, eu tenho o número de mols aqui em cima e um volume aqui embaixo, litro. Ou seja, ficou mol por litro também. Afinal, a gente está falando de uma igualdade, né? Então, tudo que eu tenho de lado da igualdade, eu tenho do outro. Inclusive, as unidades de medida são iguais, né? Bom, agora vamos lá. A gente vai substituir esses valores. Só que a gente tem que prestar bem atenção, ó, que o volume aqui não está em litro. E nas unidades que eu utilizo, ó, ele está em litro. Vocês observam isso? Então, o que eu tenho que fazer? Converter ele, passar de 500 ml para litro. Como que nós fazemos isso? Dividindo por mil. Então, se eu pegar o 500 e dividir por mil, o que vai acontecer? A vírgula vai dar uma, duas, três casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,5 como nossa resposta, né? Temos 0,5 litros, é o nosso volume. Então, vai ficar assim, ó, molaridade. Eu tenho a molaridade? Tenho. É 0,125 mol por litro. É igual a um número de mols sobre o meu volume, que é 0,5 litros. O número de mols eu não sei. Para mim descobrir ele, é só eu passar o volume para o outro lado da equação, e aí eu vou ter o número de mols isolado. O número de mols é igual a 0,125 mol por litro, certo? Multiplicado por 0,5 litros. Vou fazer essa continha aqui. 0,125 vezes 0,5 é igual a 0. Vamos descer aqui um pouquinho. O número de mols vai ser igual a 0,0625. Litro aqui embaixo, corta com litro aqui em cima, fica só a unidade de mol. Então, o número de mols é igual a 0,0625 mols. Qual que é a fórmula do número de mols, né? Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Se eu conseguir encontrar a massa molar e eu já tenho o número de mols, eu posso jogar a massa molar para o lado do número de mols e vai ficar o seguinte. Número de mols vezes massa molar é igual a massa, tá bom? Então, basicamente, ou eu posso rearranjar isso daí, deixando a massa aqui, né? O pessoal gosta mais assim, é igual a número de mols vezes massa molar, né? O pessoal gosta que fica a sua incógnita, né? Do lado esquerdo. Não sei muito bem o porquê, mas a maioria das pessoas preferem assim. Então, a gente vai deixar assim. Ó, a gente tem, então, a massa molar de quem? Do CaCl2, né? O cloro tem uma massa, isso aqui eu encontro lá na tabela periódica, tá? De 35,5. Eu vou multiplicar por 2, porque ele aparece duas vezes dentro dessa nossa molécula. E depois eu vou somar com a massa do cálcio, que é de 40. Então, eu vou ter aqui 35,5 vezes 2, que é igual a 71, mais 40. Então, vai ficar 71 com 40, 111, né? 111 gramas por mol, tá? Essa é a nossa massa molar. Observem, esse é o MM, tá? Massa molar, se é 111 gramas por mol? Então, eu tenho que a massa é igual ao número de mols, que a gente já tinha calculado, 0,0625, né? Deixa eu conferir. 0,0625, isso mesmo. Mol vezes 111 gramas por mol. Gramas sobre mol. E aí vai ficar, o mol vai cortar com mol. Bom, e eu vou ter a resposta de 0,0625 vezes 111, vai ser 6,93. Então, a massa é igual a 6,93. A única unidade que ficou é o grama, né? Então, 6,93 gramas de a nossa substância, que era o cloreto de cálcio, né? Ca, Cl2. E a gente acaba o nosso exercício por aqui. Bom, basicamente é isso. Uma videoaula de resolução de um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Posteriormente eu venho e resolvo suas dúvidas, tá bom? Forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Ah, e não se esqueça, se gostou dessa videoaula, curta esse vídeo. Se inscreva aqui no canal do Estuda Mais para receber mais vídeos assim como esse. E a gente vai se encontrar numa próxima videoaula.